Augusto e Atilho, nós vamos cantar Xalama Lá vai a Xalama, bem longe se vai Riscando o remanso Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumir, pula na curva do rio E se ela vai magoar, eu pensei que dê razão O ingrato eu feri no seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumir, pula na curva do rio E se ela vai magoar, eu pensei que dê razão Fui, gato, eu feri O seu pobre coração Oxalana vai sumir, pula na curva do rio Ahu! Oxalana vai sumir, pula na curva do rio Obrigado.